Salve, salve galera, RyzenGamer com mais um vídeo aí pra vocês Seguinte né mano, esse vídeozinho aí pra tá trazendo o download aí dessa Scania Scania original do game aí com o edit simples lá do Possato da Modshop Lembrando que, já vou avisando, quem for baixar não usa o chassi 8x4 O chassi 8x4 tá crashando o jogo, fora isso tá filé Então bora aqui mano, vamos aqui na navegador de veículos aqui Então ela já aparece aqui de cara né mano, a gente já vem aqui ó 6x2, é 4x2, não tem o que mexer, 6x2, 6x2 longo, 6x2x4, 6x2 traseiro, 6x4, 6x4 longo, 8x4 não mexe, tá beleza? Outra alteração dela aqui é a placa, tá galera, o edit é bem simples, tá galera Só deixar mais ou menos ali no estilo BR e tal, a placa brasileira ali E a física, e no interior ele deu uma mexida no volante, diminuiu o tamanho do volante aí Tá, deu uma modelada no volante aí né, tirou aquele volantão da Scania aí mano Pinturas tão funcionando todas aí, tudo filé, tanto as pinturas personalizadas como skins aí, tudo certinho Tá bom aí ó, funcionando legal aí Tá beleza? Então é isso aí, o vídeo é rápido mesmo, é só pra tá mostrando aí pra vocês Quem é mais tempo no ETS tá ligado nessa Scania, essa Scania já teve aí no jogo aí na época que ela apareceu no game O POSAT já tinha feito essa modificação nela aí Agora ele deu um up ali né, deu uma atualizada nela aí Ele trouxe aí novamente o download pra vocês O link vai ser direcionado lá pro vídeo que ele soltou aí E é isso aí mano, mais um videozinho Espero que vocês tenham curtido, Ryzen Gaming valeu Tamo junto, e eu fui!